Pessoal, eu sou o Marcelo Aguiar e nós estamos chegando no final de mais um ano, ano de 2021. Mais um Natal, e esse Natal que significa o nascimento de Jesus Cristo, que possa ser um novo tempo na sua vida, na sua casa e na sua família. Sei que foi um ano difícil, pandemia, muitos de nós perdemos pessoas que nós amávamos, mas não podemos perder a esperança e acreditar que realmente virão dias melhores para as nossas vidas. Deus te abençoe, receba meu carinho e Feliz Natal!